No fim vai aparecer E aí galera, beleza? Olha o Juruna aí, ó Fala Juruna Bom ou não? Sabe o cara gosta? Olha aqui, ó É nóis Ó, você é louco, hein? Esse é o Juruna, velho Viador aí Há muito tempo Se você falar de Juruna aqui na Aquara Todo mundo sabe quem é, velho Não tem Pra ninguém, fala aí Juruna Torneio? Tem, em Aquara não Região, né? Região, né? Tem, mas não é essas coisas também Ah, é sim, é isso aí, galera Ó, dá uma olhada aí, ó Ó, você acha que isso aqui é o quê? Ó, ó Só troféu, galera Só troféuzinho top Sem falar os que ele deu embora, hein? Que não cabe mais aí Ó, criação dele aí, ó Aqui embaixo tá as fêmeas de coleiro Lá em cima tá o trinca-ferro dele As fêmeas de trinca E sem falar as máquinas Tá guardadas ali, hein? Ó Tá tudo pra lá, ó Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco a gente vai lá ver, hein? Vamos lá? Vamos lá ver lá, então Esse aqui é É um filhote Um filhotinho dele aí, ó Vai ter uma fêmea Aqui embaixo uma folhinha Ó Fêmea de bola, galera Chique Essa daqui, ó É antiga no canal, hein? Tem vídeos dela lá, hein? A Predegulho Ó Chique Coleiro monstro aí, galera Top demais É não, Predegulho? Vamos lá mostrar pra vocês ali, ó Vamos lá mostrar pra vocês ali, ó Vamos um pouquinho Ali é a sarrafa Sarrafa, ó Tá vendo? Vamos ver se consigo focar aqui pra vocês Essa aqui é a sarrafa, ó Coleiro top também Tá vindo aí agora O Júlio não testou nada lá ainda É um passarinho aí que ele tá Conhecendo ainda Passarinho top, hein? E aqui fora tá um pouco das máquinas dele, ó É o futuro tá aí, ó O futuro tá aí, Júlio? Acredito que sim Filhotão aí, ó Capricho Filhotinho de coleiro, galera Top Já tá indo pro torneio aí, já, né, ô Júlio? Já Já tô vendo Tá entrando bem, né? Já tá Pelo menos tá indo pra final, já tá bom Tá indo pra final Finalizando é o que importa, velho Novinho assim Mostrando é chique Ó Seu Silbradoc aí, ó Pra dar uma visitada aí também Mostrar agora aqui o Eclipse Tudo isso no apartamento É, tudo isso no apartamento, hein, galera Ó lá, hein Ó Ó, mostra, ó Top E aí, ó, que cheguei Tá batendo firme demais, velho Olha, meu Eclipse Ó Maria, rapaz Quero ver, tiozinho Agora Esperar, né? Esperar, né? Passarinhada top aí Show de bola Você tava demorando pra vir já visitar, né, ô Viru É Demorando aí Faz tempo que você não vai não Ó como Como o Filhotinho é safado, galera Tanta fibra que quer pegar o passarinho lá de baixo Lá tá vindo da gaiola, galera Olha o jeito que a gente tava aqui no apartamento Ó Os sarrafos cantando lá dentro, ó Olha o barulho aqui, ó Nossa, o símbolo agora Agora Ó, galera Se liga só na Aqui é plaquinha de respeito, hein Ó Dá uma olhada nisso Perigo Perigo Coleiro mata Quando não mata Aleja Coleiro capricha aí, ó José Gomes Hugo Jorona Show de bola, né, Suzinho É isso aí Fechou Trazer mais vídeos pra vocês aí depois, galera Mostrando aí Umas puxadas Aí já tem puxada dele já Num torneio aí com a gente já Já gravei várias vezes o passarinho dele lá E é isso aí, galera O passarinho dele aqui, ó Comecei a criar aqui, ó É quem funcionou lá no começo, né, Nó, Tizinho Pessoal Ele lá Foi de bola É isso aí, rapaziada O Jardocão mandando Aqui em cima tá a Eclipse mandando também Top Só o passarinho de fibra É nóis Valeu